14 Tá aquele jeito, aquele jeito Eu tô com fome, um camarão Vou buscar! Eu tô com fome, um camarão Vou buscar! Zeno! Atrasado! Atrasado? Uber tá aqui na frente! Vamos logo! A câmera! A câmera! A rapaziada ficou! Corre, corre, corre! Rapaziada! Achei esqueceu a água, como não vai se trocar? Ah, corre a água! Como que não vai se trocar? Tapeza, bateu neles! Corre, 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 corre! O Alberto é na frente, mas vai perder! Vai perder o ônibus! Corre, corre, corre! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá, tchá! Vai segurar o tacho! O tacho! Mano! Cansei, velho! Mano, junta! A dancinha! Mas tá abraçado! É sério! Rapaziada! O Uber tá aqui na frente! E hoje, mano! Eu vou buscar o meu Camaro! Que tava pronto ontem! Só que o Coronado... Não é até 20 segundos! 20 segundos? E no prazo de tolerância ainda! É ótimo! É rapaziada! Eu vou explicar pra vocês... A caminho do Uber! mané! Bom, rapaziada! Chegamos aqui! Mano, não andei Seguinte, vocês já perceberam Que o meu Camaro tá diferente Mano, olha só Essas rodas Black Piano E essa pinça vermelha Mano, esse já é um dos detalhes Do meu Camaro Bom, agora que chegamos, não estamos mais atrasados Seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo Eu sou o Lota Hornet E rapaziada, mano, hoje eu vim buscar O meu Camaro, mano Feito a personalização nele, tá ligado? Mano, olha Deixa eu ver, e aí, nego Tá na boa? Mano O carro ficou pronto ontem Rapaziada, na sexta-feira Só que, nego, eu tive um imprevisto, mano Eu encontrei uma amiga minha na rua Daí a gente vai comer lá um Habibs, daí eu não consegui vir Mas hoje eu vim Deixa eu ver se é Ele fala, peguei no erro Deixa eu ver Ah, peguei no erro, hein Ah, eu tô indo buscar o carro e você, o que você tá fazendo? Comer Vai comer? Comer Comer Só fez comer Onde você vai comer? Eu também Mano, de verdade, nego Deve ter ficado muito louco, eu quero ver o carro Muito obrigado pelo serviço E mano, me apresenta o meu novo carro aí agora Vai Mano, a roda ficou brabíssima, rapaziada Black piano com essas pinças vermelhas, mano Chamou muita atenção, de verdade Olha aqui, velho Pra quem não lembra, rapaziada A minha roda era cinza Mano, vocês viram? E olha do jeito que ela tá agora, mano Ficou muito lindo De verdade mesmo Agora entrando aqui pra dentro do carro, rapaziada Mano, olha só esse cinto vermelho, mano Nossa, mano, combinou aqui, ó Com a interna do Camaro Colocou até o cinto lá de trás também Mano, ficou muito lindo Você é louco, mano Ficou brabo Faz um favor Dó a chave Entra ali do outro lado E dá uma partida ali, por exemplo Por quê? Quero você ver o negócio da minha Mano Acho que é o céu Mano Vamos ver Vamos ver, rapaziada Você é louco, mano Ficou muito louco, meu Camaro Olha esse cinto, velho Deixa eu ver aqui Eu adoro esse céu Que louco Vamos ver É brincadeira Ah, não, não Tá desligado Mano Deixa eu colocar aqui a chave Dá uma partida Nossa, que louco Você é louco, rapaziada Olha o seu estrelado, mano Nossa, que louco Olha aqui, velho Aqui tá forrado De luzinha Você pode ver que tem uns pontinhos que são mais fracos Sim No escuro você vai ver Tá tudo forrado Tá tudo forradão Rapaziada, mano Eu fiz um céu estrelado no meu Camaro, mano Olha só que... É porque tá de dia E vocês vão... Às vezes não tá pegando muito bem Mas, mano Já dá pra ter uma noção Tá ligado? Olha ali, mano Que bonitinho lá atrás, velho Mano Que lindo, velho Que lindo Deixa eu sair daqui de fora Pra mim ver Nossa, mano Ficou muito incrível, rapaziada Olha só Ele falou que se colocar ali dentro dá pra ver muito mais Vamos colocar lá dentro? Olha isso aqui, gente De verdade, mano É porque agora tá um sol dos 400 graus aqui Mas, rapaziada Deu pra ter uma noção já de como o Camaro ficou, tá ligado? E por debaixo também tem o LED Mano, então vamos colocar ele no escuro, rapaziada Pra gente ver realmente como ficou o Camaro Ó, céu nuvenzado Agora esse aqui ficou o céu de verdade Entrei, Corona Fechou? Vou entrar Bom, rapaziada Aqui já é tudo escurão, ó Nossa Mano do céu, rapaziada Olha só, velho Mano Vamos descer lá Mano, você tá louco, rapaziada Olha só isso, mano Ficou muito louco esse céu estrelado, mano De verdade Você tá maluco, mano Não tô Não tô acreditando, juro Que bagulho louco, mano Ficou nervoso Olha, rapaziada Mano do céu Ficou personalizadíssimo, velho Vamos ver a câmera Fica da hora, tá fazendo bem? Mano, fica nervoso, Coronado Mano, rapaziada Ficou incrível, velho Nossa, se eu colocar o carro aqui Eu não sei nem como que eu vou sair daqui de dentro de novo É que eu tô pergindo, velho Não sei nem como eu entrei E o mais legal, rapaziada É que você pode mudar aqui as cores do carro, tá ligado? Se você quiser deixar vermelho E a luz aqui de cima ficar vermelha também Aí... Cadê a luz? Foi embora Luz, devolve minha luz aqui A luz apagou Você tá controlando a minha luz? Coloca a luz vermelha aqui pra combinar com a interna do carro Dá pra mudar de cor? Dá Nossa, mano Ficou muito chique, velho Juro Gostou? Gostei, velho Juro Mano, olha só do jeito que ficou, rapaziada Rapaziada, tá vendo o ledzinho vermelho da porta? Olha agora o céu, mano Vermelho Com cinto vermelho Liga o led vermelho aí do carro também Embaixo Mano do céu Eu não tô acreditando, mano Ficou muito show Você tá louco, velho Olha, imagine o cam... Nossa, velho do céu Coloca o vermelho Mano, coronado do céu Você tem que ver isso, mano Juro, velho Isso aqui de noite, rapaziada Vai chamar muita atenção, mano Ele vermelhão por baixo Vermelhão o teto Cinto vermelho Com os detalhes vermelhos... Nossa, velho do céu Coronado Ficou bonito, né, mano É, rapaziada Ficou muito, muito louco Essa nova personalização do Camaro, mano Ficou, tipo, surreal, tá ligado? Olha isso, mano Você tá... Mano, você dominou, nego? De verdade Rapaziada Quem quiser, mano Quem for de Londrina e região Quiser fazer uma personalização top no carro Mano, no primeiro link na descrição do vídeo aqui Vai estar o Instagram Da One Day, mano Traz aqui, conversa que ele faz um orçamento Não é caro pra deixar o carro da hora assim Eu pensei que era muito caro Mano, não é Nego, de verdade Mano, quem... Quem vier falar que veio pelo meu vídeo Dá um desconto Porque, de verdade mesmo A pessoa que vier aqui vai ficar satisfeita De verdade, mano Olha isso aqui, velho Eu amei Eu... Ju, eu amei Amei Ju, mano Eu tô apaixonado Eu já gostava muito de Camaro Vocês sabem Mano, agora ele personalizadão assim, ó Eu curti pra caramba Cê é louco, velho Mano, o Camaro normal Normal ele já era muito lindo Tá meio nervoso Só que, velho Colocando essas rodas A pinça Vermelha Os LED Cinto O céu estrelado Mano, olha lá dentro, gente Cê tá maluco, mano Olha Até lá na frente ele tem Nego Dominou, mano Cê é louco Meus amigos vão ficar de queixo caído, mano Igual eu fiquei Cê é louco Vamos mostrar lá pros moleques? Acho que de noite vai ser louco também Não, de noite o bagulho vai roubar a cena, filho O bagulho vai brilhar inteiro o carro Bom, rapaziada Tamo indo embora agora Cê tá maluco, mano Olha esse cinto vermelho, mano Coisa mais linda, rapaziada Cê tá maluco Ficou... Mano, ficou bravo Ficou muito Ficou muito Falou nele Fica com Deus Mano, vamos nessa Cê tá maluco, velho Mano, parece que é um carro novo, tá ligado? Tipo, mano Olha as estrelinhas que tem o seu, velho Cê é louco Ficou chave, velho Bom, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Vou pra casa agora Vou mostrar o carro pros meninos, tá ligado? Mostrar como ficou e tudo mais Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo só de noite, mano Porque é onde vai dar o tchan do carro mesmo, tá ligado? Tipo... É tudo LED, mano De dia não tem como ver muito, muito bem Então, mano De noite Eu quero ver... Mano, eu nunca esperei tanto de noite, velho Eu só esperei quando a gente ia sair pra revoada Mas, mano Hoje eu tô esperando pra ver o carro, tá ligado? E sair pra revoada também E também E você vai sair com ele Com ele Cê é louco Que louco Eu fico imaginando a fotona dele do Jaguar com LED embaixo Nossa Eu também, velho Cê tá maluco Cê é louco Rapaziada, vamos pra casa Vou mostrar o carro pros meninos E, mano Já comenta aí se você curtiu o Camaro, mano Com a personalização nova Eu curti demais, mano Mas deixa aí nos comentários se você curtiu ou não Demorou? Mano, partiu Bora Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o alto E foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Mano, chegamos em casa já, rapaziada E, mano Eu quero ver muita reação dos moleques Ó os neném ali Chama Mano do céu Vou lá chamar os meninos Pra ver esse negócio Deixa até o carro ligado Pra não desligar a luz do céu É os guris É os guris, menino É os guris Rapaziada Ficou muito lindo, velho Juro Meu Deus do céu Olá, amigos Da Rede Globo Começando mais Você tá jogando futebol mesmo? Chama Rapaziada do céu Dá um pause, mano Juro, vocês tem que ver meu Camaro De verdade, mesmo Ficou a coisa mais Ai, que coisa mais linda Dormindo Deixa eu pegar nesse 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 menininho aqui Ô, neném Tá dormindo, Rê? E aí, primão Tá na boa? Boa, pai E aí, nego Tá na boa? Nossa Ganhou dele? Nossa, ele é chato Se você não viu, não é verdade Né, eu não vi Eu acho que você tá inventando, hein Mano, vem cá ver o Camaro Rê? Vem ver, mano O céu é estrelado Eu vou ter que pegar nesse seu peitinho Aí Nenenzinho Vamos levantando Rê 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 Você vê de noite Vai ficar mais legal Mano, vamos lá Véi Mano, eu juro, juro, juro Ficou muito lindo Sky Vem 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 ver o carro, vem Vem Ai, meu Deus do céu Atropelei a moto Ó, o Jamie chegou Tá falhando a buzina, hein Mano Vem ver o carro Olha o que mudou Tá branco aqui Não era branco, né? Não Branco era Ah, pneu Roda aqui Roda, roda Pinça Olha aí, primo Você que comprou um Camaro, mano Você vai querer fazer igual Faz do meu Faz do meu Eu não tenho dinheiro É baratinho Pinça vermelha Entra dentro do carro agora E olha pro céu, mano Entrar no carro Aham Olhar pro céu Ah, moleque tonto Mano, nervoso, véi Eu tenho vontade de tirar Não, tira não Eu vou tirar esses dentes que você tem na boca Não Só os quatro Mano, cinto vermelho Tem até atrás, Bruno Olha lá Caramba, mano E aí, Jemim Chegou agora Olha o carro, mano Pintei as rodas de black piano E a pinça vermelha Agora faz mais barulho Ficou mais agressivo Presta pra mim dar um rolê hoje E eu quero dar um rolê hoje Ah, então amanhã Amanhã, pode ser E sabe o que tem? LED vermelho por debaixo dele também Mano, ficou incrível, véi Agora já que eu ganhei uma moto Deixa eu ganhar um Camaro Não Você pode devolver minha moto, tá? Onde você tá indo? Não Não, volta aqui Eu não devolvo mais Porque agora Eu já investi nela, né? Ah, pronto E bastante Mas agora Eu tô ansioso pra ficar de noite Que eu quero ver o LED aceso Não, eu também De verdade Rapaziada Quer que pede pra apagar a luz? Apaga a luz Apaga a luz Mano, Sema, cara Eu vou terminar esse vídeo aqui, rapaziada De noite, mano Porque Porque, véi De noite esse carro aqui vai mudar De verdade Vai É o tuning do Camaro É o tuning, mano Nossa Vai botar a gata no carro e falar Olha você Você vai ver as estrelas hoje Hoje você vai ver as estrelas Ainda bem que é do Camaro Ficou lindo, véi Ficou legal, né, primo? Parece que até lavou Não, lavou, lavou também Parece que ficou até mais novo Não, ficou Delis Os dois principais carros Tem LED embaixo e... Eu ia fazer o sal estrelado Também no Jaguar Só que como o teto dele É panorâmico Ele é o teto inteiro Ah, de vidro Aí ele não deu Tipo assim, quando é teto solar Dá Dá O panorâmico não Porque ele falou que do Jaguar Em vez de você puxar reto Ele puxa, tipo, enrolando Ah, entendi Aí as luzinhas não dava certo Mas, mano, no Camaro deu Você é louco, mano Ficou muito lindo Rapaziada, eu vou fazer o seguinte agora Vou esperar até de noite Em 3, 2, 1, mano Eu vou fazer esse som embora Quer ver, ó Música 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 Bom, rapaziada, mano Já estamos no outro dia de noite Ontem era final de semana, feriado Então, mano, ninguém tava em casa E agora, meus parceiros Tá todo mundo reunido pra ver o carro de noite Ê, Bruno, Coronado e Dani Vem ver o carro, velho De verdade, de verdade, de noite É a coisa mais linda que vocês vão ver na vida, velho De verdade, mesmo Tá ali, logo aqui atrás, rapaziada Mano do céu Olha só do jeito que ficou, velho Ficou muito lindo E agora tem o de noite, mano Quero ver as estrelas do bagulho Olha aí, velho Mano, de verdade Olha dentro do carro Tem todas as cores pelo aplicativo do celular Olha aí, velho Mano, olha... Ah, tem que ligar É, tem que ligar o carro Senão não vai dar certo, meus amigos Mano, olha isso, velho Caralho, velho Olha isso, mano Olha coronado Nossa, você é louco, velho Olha aí que bagulho louco Olha as rodas, nego De verdade Esse aqui é dele Esse aqui é dele E combina ainda E combina, mano Ficou parece o mesmo tom De verdade Essas coisas Essas luzinhas, rapaziada Dá pra colocar todas as cores Coloca, coloca roxo Que eu vou colocar roxo aqui também Mano, se liga nisso, rapaziada Olha isso aqui, mano Dá pra trocar pra roxo, rapaziada Troca aí, coronado Pra roxo Azul Roxo Olha, mano Que louco, viado Juro Hã? Tem Olha lá, não dá pra colocar Todo o gás cor Não dá pra ver, né Não, o branco Olha o branco Mostra o branco Porque o branco combina Com as faixas E com a luz da frente Mano, ficou nervoso, velho E o que eu pintei também, nego Já tem que ser Tem que ser vermelho, né, mano É, eu acho o vermelho também O mais louco Porque eu pintei as pinças Da roda também, ó E a roda de black piano Mano, ficou de verdade, rapaziada De noite ficou outro carro Ficou muito lindo, velho Cê é louco Coloca o azulzão aí, coronado Skyline Coloca o azulzão Coloca o azulzão Mano, olha o azul É, mas o Sky tem que ficar assim, viado Tu vai colocar o Unisky? Mano, coloca o seu estrelato também Nossa, bravo, Léo Mano, de verdade Oi, eu, eu E pra finalizar Que eu não mostrei também O cinto, mano Coloquei cinto vermelho Já tinha reparado Já viu Não, e eu coloquei nos de trás também Nos bancos de trás Mano, ficou tipo Caracterizei tudo no carro, tá ligado Hã? Paga eu Paga eu Paga eu Mano, ficou lindo demais E é isso, mano Só queria mostrar o carro de noite pra vocês Pros meus amigos Mano, ficou de verdade O outro Mano, dá pra ir mudando tudo É, vai queimando um LED Vai queimando um LED Mano, eu acho que é uma fitona mais grossa de LED Porque Não, não é fininha não É mais grossa Tipo, porque fica mais Dá pra ver melhor, tá vendo? Tá bom, é da hora Oi, e quando eu peguei o carro de dia? Mano, não dava pra ver as cores direito, mano Você achou que tava tudo errado? Não, eu Dava pra ver, mas não dava pra ver muito Só eu queria ver de noite, tá ligado? Olha Mano, de noite fica brabíssimo Carro da River Mano Então é isso, rapaziada Coronado Ficou muito Diferente, né mano Ô, a Luiz troca junto com a música Ah não Ah não Ah não Você é louco Mano, não tô nem relando Obrigado É verdade, viado Mas mano, então é isso, rapaziada Vou deixando esse vídeo só por aqui Se você gostou, mano Deixe muito like Valeu, falou E Tchau 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 Tchau